A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Dia excelente a todos que sintonizam a sua noventa e três, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a segunda edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Câmara aprova a reforma do ensino médio. Repórter Cativa. Oferecimento E Segue Seguros. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a reforma do ensino médio. Parte das alterações feitas no Senado foram rejeitadas. A proposta será enviada agora à sanção presidencial. O substitutivo do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, mantém o aumento da carga horária da formação geral básica previsto no projeto original de 1.800 para 2.400 horas nos três anos do ensino médio para alunos que não optarem pelo ensino técnico. A carga horária total do ensino médio continua a ser de 3.000 horas nos três anos. Para completar a carga total nesses três anos, os alunos terão que escolher uma área para aprofundar os estudos com até mais 600 horas entre um dos seguintes itinerários formativos. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias ou ciências humanas e sociais aplicadas. O texto dos deputados derrubou alterações feitas no Senado como a inclusão do espanhol como idioma obrigatório. Agora volta a ser opcional. Outra alteração que caiu foi o trecho que obrigava o ensino médio a ter no mínimo 70% da grade como disciplina básica e apenas 30% para os itinerários formativos, que poderão abranger mais do que esse percentual. A mudança no ensino médio foi aprovada em 2017 durante o governo de Michel Temer e começou a ser aplicada em 2022. No ano passado, foi suspensa para reavaliação e novo projeto foi enviado ao Congresso. Na rede social X, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o novo ensino médio é o resultado do diálogo de respeito envolvendo estudantes, professores, entidades diversas e parlamentares. Segundo ele, as redes terão tempo de organizar as mudanças para implementação no próximo ano letivo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Câmara aprova também urgência do PL que regulamenta a reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência da votação do projeto que regulamenta a reforma tributária. A medida permite que a proposta seja analisada direto no plenário sem a necessidade de tramitar em comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a suspensão de comissões temporárias e sessões solenes programadas para esta e a próxima semana. A decisão de Lira tomada nesta terça-feira tem a intenção de focar esforço exclusivo para votar a regulamentação da reforma tributária no plenário da Casa. Há uma sensibilidade do grupo de ter feito bastante correções de melhorando técnica legislativa, revogando algumas leis, ajustando alguns parâmetros, atender já muitos setores importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do país. E nós vamos deixar na quarta ou quinta nós fazermos a votação no plenário da Casa. A regulamentação é dividida em dois projetos. O que será votado determinações, alíquotas especiais, itens que vão compor o chamado imposto seletivo e outras questões administrativas sobre a reforma tributária. A segunda proposta, que trata sobre o comitê gestor do IBS, deve ficar para agosto. Esse é um tema polêmico e trata justamente sobre a divisão dos impostos arrecadados. De acordo com Lira, a intenção é acelerar a votação do que há acordo. E amadurecer temas polêmicos para a volta do recesso legislativo. Os membros já estão dizendo que já está pronto. A partir de amanhã nós vamos conversar, mas eu acho que para não haver mistura entre os temas, esse segundo projeto só deve ficar mesmo para o segundo semestre, logo no retorno em agosto. Nesta quarta-feira, os deputados devem se dedicar para votar o mérito da reforma. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ficamos por aqui e voltamos às cinco da tarde. Dia excelente a todos. Forte abraço!